Candidata, eu vejo que você está se oportunistamente entrando no campo que não seria da democracia. Você defende, são os empresários, você defende não a classe trabalhadora e não a mulher. Portanto, você aqui representa o que tem de mais reacionário nesta eleição. Você defende o setor querendo iludir as mulheres. Candidata, um minuto e meio para a sua resposta. Eu não sei em que a senhora se embasa, candidata, para fazer esses ataques à minha pessoa. Eu sou mulher, eu sou empreendedora, eu nasci no bairro de Seu. Eu defendo os empresários, por quê? Porque quando eu estava desempregada aos 18 anos, foi uma empresa de telefonia que me deu meu primeiro emprego de carteira assinada. Candidata, eu sei o que é estar do outro lado do balcão. Eu sei o que é viver com o salário mínimo. Eu sei o que é renunciar, ir para a casa de ônibus para economizar o dinheiro do vale para sobrar mais um pouquinho no final do mês. Para sobrar mais no final do mês para eu ajudar no sustento da minha casa e da minha família. Então, a senhora profere ataques sem conhecer a minha história. Eu não represento a elite, mas apoio veementemente, sim, o empreendedorismo. Por quê? Porque o empresário, principalmente, o pequeno empresário é o maior empregador de carteira assinada do país. A senhora sabia dessa informação? Eu vejo a senhora atacando também, indiscriminadamente, o agronegócio. Pare para refletir, Piauiense. Imagine se hoje o empresário do agronegócio simplesmente disser, eu não vou produzir mais. Não vou produzir mais milho, não vou produzir mais soja, não vou produzir mais arroz. Onde é que nós vamos comprar alimento? Nem todo mundo tem condição de produzir no quintal da sua casa. A culpa da fome no estado do Piauí não é do produtor, não é do empresário que comprou a sua terra. É do governo que tem boa parte das terras e não cede para o pequeno e para o médio agricultor. Candidata, réplica de um minuto. Candidata, você mesmo se desmascara. Você reafirma que as mulheres, que os desempregados possam viver de empreendorismo. Quer dizer, botar uma banquinha que vai conseguir viver de forma para suprir as suas necessidades. Isso é uma enganação. Você defender os latifundiários, você defender quem lhe empregou, quem lhe empregou é um patrão, é um opressor. E você quer assumir esse papel de opressora, opressora das mulheres, opressora dos trabalhadores, defensora do latifundiário. Por isso, você é uma pessoa reacionária, que está aqui querendo pousar de defensora da classe mais rica. Cumpra o seu papel, mas você não é uma democrata. Você é uma defensora... Candidata, réplica de um minuto. Candidata, eu estava desempregada aos 18 anos sem ter como me sustentar e como sustentar a minha família. Um empresário, um cidadão comum que teve coragem de arregaçar as mungas, montar a sua empresa e me contratar para trabalhar, que eu aprendi muito com isso. Ganhava um salário mínimo, mas lá onde eu estava, eu aprendi muito. Eu desenvolvi minha capacidade de trabalhar em equipe, desenvolvi minha capacidade de vender. Eu aprendi muita coisa com o meu trabalho, eu tenho muito orgulho da minha história. Então, assim, é muito importante. Você que está em casa desempregada, você considera que o empregador é um explorador? Por que é um explorador? Se você quer, sim, ter uma oportunidade de trabalho melhor, de ganhar mais, você pode ser um empreendedor. Eu, hoje, sou empreendedora, candidata. Eu comecei pequenininha com um item, aumentei para 10, aumentei para 15, e hoje sou uma média empreendedora e emprego cinco pessoas, que, através do meu trabalho e da minha pequena empresa, levam sustento para a sua casa e para a sua família. Agradecendo às candidatas. Por favor, retorne aí os seus lúdios.